Música Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a FG Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox aqui no canal E pro vídeo de hoje galera, eu decidi trazer o mapa que se chama Super Mario 3D É isso mesmo galera, esse é um mapa muito bacana do Roblox Me pediram pra trazer e eu decidi trazer pra vocês, então eu estou aqui Junto aqui comigo tem um inscrito, não consegui ler o nome dele Não consegui ler o nome dele, mas ele disse alguma coisa também, não consegui ler Enfim, tá aqui um inscrito, esse mapa é bem bacana galera Você tem alguns itens que você pode colocar na mão, como por exemplo o ovo aqui, eu não sei se tem uma função Tem também a panela, tem essa nuvem aqui que a gente coloca uma nuvem de chuva na cabeça, olha que bacana Tem esse Fireball aqui, que eu não sei como é que funciona Tem esse, tem a bombinha que você joga explode e tem a casca de banana né E por último o nosso martelinho, martelinho, vamos matar o Bowser aqui Vem cá Bowser, vem cá Bowser, pronto, matei o Bowser né O Brawl, Brawl, Bowser, nossa senhora Enfim, vamos lá, vamos começar Deixa eu soltar aqui Esse mapa é bem bacana galera Quando eu entrei no mapa eu já gostei de cara Eu não sei se eu entro no tubo verde ali, no cano verde Ou se eu entro no cano né Ou se eu entro no cogumelo né Vamos entrar primeiro aqui no cogumelo Pra gente ver o que é essa parte E olha só que bacana esse mundo galera Tá bem feito, tá muito bonito Eu não sei se tem missões Se a gente pode fazer alguma coisa aqui Se a gente tem alguma casa Enfim, eu não sei Deixa eu clicar aqui em run Pra gente correr né Mas se tiver galera Provavelmente deve tá mais pra frente né Eu não sei Além tá o castelo da princesa Tá muito bem feito esse daqui Provavelmente esse daqui é a vila do Toad Ou não, não sei Eu posso estar enganada meus queridos Mas vamos lá Eu vou tentar entrar no castelo Que talvez tenha missões lá dentro né O que faz bastante sentido no Mario 3D Bom, entramos aqui E aparentemente tá bem parecido né galera Só não sei o que a gente tinha que fazer Não sei o que a gente tinha que fazer galera Deve ser tudo enfeite, sei lá Deixa eu ver aqui Vamos ver o que a gente pode fazer Eu não sei se esse mapa tem objetivos ou não Mas se tiver, vamos descobrir agora Ai Não tem? Ok, então vamos pro próximo Eu não sei o que a gente tem que fazer aqui galera Sinceramente Eu gostei do mapa Mas eu não sei o que a gente tem que fazer Aqui está a princesa Oi linda Oi Pete Pete, Pete O que a gente pode fazer? Aqui está a biblioteca Que legal Que bacana Só que eu queria saber se a gente tem objetivos né galera Se a gente tem como entrar Sei lá, em algum lugar Para fazer alguma fase e tal Eu acho que esse mapa é só enfeite Só pode Está muito estranho Sei lá, não tem nem objetivo Nem o Nexus e tal Nem o Nexus Ok, nem o Nexus Vamos lá Aparentemente eu não estou vendo Nem o objetivo galera Bom, vamos sair aqui então E eu vou entrar naquele lado do cano Né Vamos entrar no cano Se é que vocês irem Brincadeira galera Nada de pensamentos Pervertidos aí Tá Estou falando do jeito bonito Do jeito carinhoso Só que não Não tem nada de bonito No que eu estou falando Ai, segue bem Enfim Vamos lá galera Eu não sei O que que tem Que mapa chato Ok Vamos entrar aqui Beleza Parece que tem Um cano aqui Vamos ver Opa Aqui tem Forest Maze Bullwood Yoshi's Land Arenas Vamos entrar no Yoshi's Land Deve ser legal Vamos ver Não foi Ok Então vamos ver se Forest Maze Ok Estamos aqui na floresta Aparentemente Não tem muita coisa Para a gente fazer Galera Oh god O que que a gente pode fazer Nesse jogo Só ficar andando Né Só ficar andando O mapa do interior Uma aventuria bacana Que a gente pode fazer Olha um acampamento Que legal Eu acho que esse mapa Ele é de cenário Pessoal Ele é um mapa de cenário É claro que Provavelmente deve ter Outras coisas Eu só não estou conseguindo encontrar Mas a gente tem Muita coisa na mão A gente tem o ovo Temos uma panela Temos uma duva E temos aqui fogo Uou Eu vou ficar com esse verde Que eu acho mais louco Ih bugou 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 não Vou ficar com o verde Com o verde que é mais doido Que eu vou ficar com o verde Bom Vamos entrar então aqui Ok Aqui a gente sai Saímos Eu acho né Tananana 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 Ah não Cai dentro da água Ó Nadando Será que tem como eu sair daqui Galera Eu acho que não Ah tem sim aqui Uh Beleza Eu não sei o que a gente pode fazer nesse mapa Eu acho que é só andar galera É só andar Então vamos entrar de volta ali no túnel E eu quero ver os outros Eu quero conhecer os outros Porque eu só vi um né Olha que céu bonito Que céu lindo Que céu maravilhoso Meu Deus do céu Ok Vamos lá Ahm Agora eu só não lembro o caminho de volta Ah pra casa Meu Deus do céu Aqui 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 meu Deus Vamos pular aqui no cano Entra no cano minha querida Aí entrou Entrou Ahm Castelo do Bowser Weapon Factory Weapons Weapons Não sei como é que fala Factory Achei Se for errado Tô daí Bom Vamos lá Hum Interessante Olha só que bacana Cadê o meu fogo Cadê o meu foguinho Eu não tava de fogo né Tududududum Tudududum Aqui tem o que Tropolim Uh 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 Legal Legal Bacana Gostei Olha Olha só que bacana Eu acho que esse mapa é cenário galera É cenário sim Ahm Você vai conhecer nas fases né Eu acredito que seja Ai caí E agora Ah eu volto pra cá Que legal Bacana Muito bacana Bacana Ah interessante Gostei Gostei desse mapa Só que eu acho que se eles adicionassem É Objetivos Por exemplo Pegar estrela Essas coisas Eu acho que ficaria Legal né Pode ser que tenha E eu não saiba Se vocês souberem Como é que joga esse mapa Me digam aí nos comentários Que eu ficaria eternamente grata Beleza galera Bom Voltamos aqui Hum Eu não sei o que a gente pode fazer Ah interessante Ok 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 vamos continuar então Aqui deve ter uma passagem Uau Olha isso galera Que épico Nossa gostei bastante desse mapa Tem muita coisa aqui Detector de bananas Oh yeah Oh yeah Ok pessoal Falei besteira Isso não tem nada a ver com bananas né Eu não sei porque eu falei bananas aqui né Vamos entrar pelo cano Ok Entramos pelo cano E saímos aqui E o que que isso faz Nada né Será que tem como eu voltar Deixa eu ver Hum É voltamos galera Voltamos Eu vou fazer um seguinte pessoal Eu quero retornar né Então vamos Retornar aqui pro lobby Eita Chafanel Eu nasci caída Eu nasci caída Eu vou entrar aqui Opa Entra aqui E eu vi galera Que bem aqui no do Toad Cogumelo na verdade Anda Eu quero ir Eu quero ir Boa Tem uma estrela aqui ó Em algum lugar Cadê Qual era ali What Galera Eu tô bugando Porque toda vez que eu entro no portal Eu tô num lugar diferente Ou não Não sei Ou eu que sou cega Sei lá Enfim Vamos fazer um para o cu aqui Hum O que que é isso aqui Vamos entrar aqui Será que dá pra entrar Dá sim Dá sim Dá sim Não sei o que podemos fazer né galera Porque né O jogo não tem muita coisa pra gente fazer Mas eu vou andando Estão perguntando Cadê você pandinha Eu não sei Estou perdida Ok Ok Bom Eu acho galera Que eu já Ah não Vamos mostrar as outras partes lá Que eu não mostrei Que seria o castelo do Bowser Hum Que eu não cheguei a mostrar pra vocês né Eu não cheguei a mostrar o castelo do Bowser Então eu vou mostrar Então vamos entrar aqui Ah só não lembro Aqui Beleza É Vamos pular aqui Saltando Entra Entrei Então vamos entrar aqui no castelo do Bowser né Beleza Aqui está O castelo do Bowser Nossa Que lugar bacana Cara Que lugar bacana Que lugar bonito Olha só Eu acho que deu uma bugadinha aqui Porque eu acho que isso não era Trem Melhor aproveito A gaga de rádio Não era pra ser cinza né Enfim Estamos no castelo do Bowser Tchau mãe Vai com Deus Estamos aqui em uma nova área Caraca Muito bacana Esse castelo Eu achei que ficou Muito interessante o mapa Muito bem criativo Eu acho que no Roblox Dá pra vocês fazerem bastante coisas 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 Como por exemplo né O jogo tipo disponibiliza É pra você trazer Itens bem reais Ai cara Cai na lava E não morri O que que é isso Meu Deus Me dei imagens Eu cai na lava E não morri Ok galera Dá pra vocês fazerem Várias coisas aqui Como eu mostrei pra vocês Será que a gente pode entrar aqui Nope Não pode Não pode Vamos tentar subir aqui né Galera Ok Ok O que que é aquilo ali Parece um parkour né galera Enfim Como eu tava dizendo Você pode fazer várias coisas né Como por exemplo Criar itens Colocar itens reais no jogo Que são as imagens Que vocês viram Tipo Essas imagens assim Sabe Do ovo do Yoshi Essas coisas Eu não sei como é que funciona A criação do Roblox Mas toda vez que eu entro no mapa Eu acho bem interessante O que as pessoas fazem E eu curto muito galera Eu acho bem interessante Bom Vamos voltar lá pra aquela parte galera Que eu acho que ainda tem coisa pra mostrar Quem levantou a ponte? Não Alguém levantou a ponte E eu caí na lava Ferrou Ferrou Alguém abaixa aquela ponte? Eu quero passar E Ah Desce aqui ó Aí Boa Abaixamos a ponte Eu vou subir Eu vou subir só pra maldade É aqui ó Só por maldade Eu vou subir Porque abaixaram a ponte Eu subo de volta Ok Vamos voltar lá pra aquela parte Beleza Eu acho que eu não mostrei O Boo Boo Worlds Vamos ver o mundo do Fantasminha lá Bonitinho Eu quero ver Epa Tem gente aqui Olha só Uau Que lugar bonito Que lugar legal Eu tô rimando Que legal Nossa Cala a boca Enfim Vamos entrar aqui Na casa do Opa Não dá pra entrar? Não Eu quero entrar What? Não dá pra entrar galera Triste vida Triste vida Provavelmente dá E eu não sei Uai O que aconteceu aqui? What? O ovo que explode? O ovo que explode? Beleza Vamos tentar entrar de novo É Não dá pra entrar galera Deve ter alguma passagem secreta Ou não Não sei Quem sabe É galera Não dá pra entrar aqui No castelo Na casa do Boo Deveria dar né Ou talvez eu esteja com problemas Mas se não dá Não tem problema né Vamos voltar ali Que eu acho que eu só não mostrei a arena Falta só a arena né pessoal Vamos ver aqui a arena Uau Entramos aqui no Vortex E tá tudo preto A dimensão D Vamos entrar nessa dimensão dele aqui Ok Uau E o que? Uau Olha que legal galera Nossa Só que não tem ninguém Pra gente batalhar né Não tem ninguém Mas eu achei bem interessante Eu acho que isso aqui é uma arena Você chama algum amigo seu Pra batalhar E aí você usa essas coisas aqui Pra matar ele ó Bata com panela Sei lá Tá com uma nuvem na cabeça dele Enfim Essas coisas né Jogar uma bombinha ó Ou uma banana Pra ele escorregar Não sei Olha aí Tá vendo Bom galera Eu vou retornar lá pro começo Pra gente finalizar o vídeo Eu acho que eu mostrei boa parte desse mapa Eu achei bem interessante Trazer pra vocês Só que eu não imaginava Que era só cenário né Se tiver algum minigame aqui Eu não sei como ir pra ele Eu peço desculpas E tá Então vamos voltar aqui Enfim Eu vi que tinha algumas coisas aqui ó Bônus Especial efeitos Aí tem aqui Bad guys E Good guys Good guys Eu não sei pra que serve Enfim Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse mapa eu achei bem bacana Eu só acho que tá faltando um pouco de Como eu posso dizer Um pouco de objetivo Jogos e tal Mas eu sei que isso nunca vai acontecer Porque esse mapa não foi feito por nós brasileiros né Então É capaz de A minha O meu pedido nunca ser realizado galera Mas eu espero que vocês tenham gostado desse mapa Se gostaram É só conferir aí na descrição Que eu vou deixar o link pra vocês conferirem É bem bacana galera E eu recomendo Caso vocês queiram passar o tempo com seus amigos e tal E mostrar pra eles o mapa Eu sei que tem como vocês Personalizar skins dentro do mapa Você pode ser o Mario Yoshi Bowser O que vocês quiserem E claro o que tiver no mapa né Ó por exemplo Aqui tem o Ué não deu pra ver Enfim Já foi Enfim galera Se vocês gostaram mesmo desse mapa E querem ajudar a pendir na divulgação do vídeo Não esqueça do like e do favorito Porque isso é muito importante galera E claro faz sempre Toda a diferença Por isso eu sempre peço Beleza galera Mas eu vou ficar por aqui Um beijo Um abraço E até mais Tchau 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 tchau